E aí, mas tá de brincadeira, hein, tio? Vai lá pro barbeirar, tiozão. E aí, Luiz, beleza? É, tiozão, é só moto que fura farol. É, esses motoqueiros, pelo amor de Deus, esses motoqueiros são isso, motoqueiro é aquilo. É só moto que fura farol, tiozão, tá de brincadeira, hein, tio? Só pode tá de brinca, tio. Farol fechado, tá vendo, não? É brincadeira, viu, tio? É só motoqueiro que fura farol, tiozão. É, caramba, viu, tio? Tá de brinca com a gente, tiozão. Farol lá, ó. Farol fechado, lá, ó. Vai pro barbeirar esporte de casa. Já não pedi desculpa, não, tiozão. Todo mundo no WhatsApp. Todo mundo no WhatsApp, tiozão. Esse tá no WhatsApp, o outro tá no WhatsApp. A outra tá dando seta pra direita, vai pra onde? Ela vai pra esquerda, não. Ela vai reto. Esqueceu a seta ligada, tio. Esse aqui tá no WhatsApp também. Todo mundo no WhatsApp. É nóis, tiozão. Tá dando pra dirigir, não é tisado. Vai abrir a porta, tiozão? Quem que te acertou? A carreta, o motoqueiro? O outro carro. Ficou ruim, tio. É nóis. Tá piscando, irmão. Pera aí que eu vou ver. Tá, tio. Então se tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando. Tá piscando, irmão. Pera aí que eu vou ver. Tá, então se tá piscando, já sabe, tá gravando. Tamo nós aqui na correria das entregas, né, tiozão? Acabei de fazer uma entrega aqui na casa do Otávio, aqui no bairro Centenário. Meu amigo Otávio aí acompanha o canal Barbeiragem Fosse de Caldo. Salve pra você, meu irmão. Obrigado mesmo, de coração. Sem palavras aí. Se acompanhando o nosso humilde canal. Tamo junto. Sempre. Aí é lugar de descer, né? Aí você acerta o motoqueiro, como é que faz? Pode descer aí, não, rapaz. De brincadeira, tio. Acerta essa porra dessa porta aí no motoqueiro, vai pagar... Vai pagar os dias parados dele, tiozão. Aquele que aconteceu comigo? Você ainda mete o caboclo na justiça, o cara ainda acha que tem razão ainda, tiozão. Ah, para com isso. Tem que dar bronca, tio. Esses também que ficam usando o WhatsApp quando dirige, é foda, viu? Ó, a hora vai acertar um aí. A mania do momento é usar o WhatsApp quando tu dirige. Vamos parar com isso, tiozão. Escuta o que eu estou te falando. Você vai acertar um motoque, você vai acertar um pedestre, um ciclista. Porque você não está prestando atenção na vinha, tiozão. Vai, continua. Pra você ver que vai rolar com você. Depois o cara te mete na justiça, tio. Firmeza ou não? Chique. Como é que está, mano? Firme ou não? Você acompanha lá, mano? Acompanha a gente lá. Valeu, como que é o seu nome? É Diego. Já estou gravando aqui, ó. Mandar um salve para o Diego. Acompanha a gente lá no canal. Valeu, irmão. De coração mesmo. É nóis. Da hora fez hora, hein, mano? Está de road race aí, mano? É. Aí sim. Berra pra caralho, hein? É. Vamos dar uma esticadinha ali, ó. É, tiozão. Vai ver. Como é que vem a road race do menino, mano. É, anda pra caralho. Da hora. Pagou muito caro na ponteira? Oi? Pagou muito caro nessa ponteira? Paguei caro. Quanto? Pagou uma motinha na minha titãzinha. Quando eu comprei foi R$5,50. Caraca, mano. Aí eu comprei só a curva pra caralho na ponteira. Ah, legal. Da hora, mano. Foi bom. Tua moto tá da hora. Parabéns. Linda a moto mesmo. Vai aparecer no canal lá. Essa semana eu subo lá. Valeu. Obrigado. É nóis. Vai com Deus, tiozão. Olha o Diego aí, mano. Vai. Anda muito, menino. Toca muito. Esse aí é o reconhecimento, né, meu? Do nosso trabalho aí. Sem palavra, né, mano? Sem palavra mesmo. Vai com Deus, irmão. É nóis. Obrigado por curtir o canal lá, tiozão. É nóis mesmo, ó. Falar pra você sem palavra, tiozão. A gente até emocionou. Não sei nem o que falar, tiozão. Obrigado aí. Obrigado a todos que curtem e assistem aí o canal Barbeiragem Poço de Calda. A gente criou esse canal aqui sem intenção de ser famoso. É só de registrar a nossa rotina mesmo. E graças a Deus tá vindo o reconhecimento aí. Quero mandar um salve também pro meu irmão que eu encontrei hoje. Um amigo aí de muitos anos. Mano, a gente tá meio afastado e tal. Mas ele sabe que eu considero ele pra caramba, que é o Emerson, policial Emerson. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo aí pela amizade. A gente tá meio afastado e tal, né, meu? São coisas da vida, né, tiozão? Mas eu curto muito você aí, tio. Muito mesmo, de coração. O Emerson é um amigo aí que quando eu precisei aí, tava meio mal. E me deu uma força. Olha que da hora, mano. Olha o flecha azul. Flecha azul da cometa, tiozão. Lindo mesmo. Bonito esse ônibus, hein, mano? Fez sucesso muitos anos aí. Era o carro-chefe aí da cometa, né? E tá aí, tiozão. Vamos ver se dá pra nós alcançar ele. Flecha azul, tiozão. Flecha azul da cometa. O ônibus da cometa. Não é a motinha que eu tinha, não. Coloquei o nome de flecha azul, a motinha que eu tinha. É, mano. Tá até no encontro aqui em posto de carros antigos e tal. Então ele deve tá fazendo parte desse encontro aí, ó. Lindo o ônibus, cara. Da hora mesmo. É o cometa, tiozão. Show de bola. Então é isso aí. A gente liga a câmera, não sabe nem que jeito que vai sair o vídeo. Aí já encontra um irmãozinho que reconhece a gente. Já encontra um flecha azul. É assim, tiozão. O mundo é bom de filmagem e é assim. Uma surpresa atrás da outra. Salve aí pro Thiago. Thiago Henrique, da polícia militar, é nóis, tiozão. Tá piscando, irmão? Então se tá piscando, já sabe, tá gravando aí. Ó, o Fernando e a Thalita aí. O Fernando acompanha o canal lá, irmão. É nóis. Obrigado, de coração, ó. Valeu mesmo, é nóis. Falou, tudo de bom pra você? É nóis de 44, pronto, tá estrada. Ó, é da hora, hein? Anda bem pra caramba, né? Faz bem, né? Com o litro, né? É isso aí, deixa eu correr. Fala, Fernando. Obrigado. Obrigado por acompanhar o canal. Tamo junto. Sem placa, tiozão. É mole. Aí no corredor, tiozão. É nóis. Aí, acompanha o canal aí, o Fernando. Tiozão aí. É, mano. Cada esquina a gente reconheceu. Ele falou, você que é o youtuber de pós de casa? Eu falei, é nóis, tiozão. Vai com Deus. É nóis. É nóis, tiozão. Na contramão, tio. Ai, caramba. É nóis. É isso aí. Reconhecimentos. Que com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fernando e a todos que curtem e assistem o canal Barbeiragem Pós-de-Calda. A correria das entregas. É nóis. E aí, Marcelão. E aí, Marcelão. Pode ser. Chique mesmo. Chique não. Tá. Ainda leva lá. Tá um sucesso lá seu canal, hein, Marcelo. Tá indo. Tá indo. É isso aí, mano. Tá editando todo dia os vídeos agora. É. Tá editando o vídeo pra subir hoje. Isso aí. Eu vi o comentário, deixa eu ver comenta aí lá. Eu vi, eu vi. Bom sorte. Falou. Tudo de bom pra você. Falou. Falou, Marcelo. Você é o Marcelo, meu mecânico. É, tiozão. Mecânico de carro. Vou deixar o link aí do canal dele na descrição. Tem canal do YouTube também, tiozão. É nóis. É só pro Mike aí, tiozão. É o queixo. Dei uma paradinha aqui na entrega aqui, tiozão. Sabe pra quê? Pra mandar salve, tio. Vou mandar salve aí pros irmãozinhos aí. Que eu não falei o nome no último vídeo. Fica chateado não, irmão. Vou mandar um salve aqui pro Anderson Júnior. Acabou de encontrar comigo lá no Senai. Mandar um salve também. Vamos parar aqui pra gente não ficar mexendo no WhatsApp enquanto pilota, né, tiozão? Mandar um salve pro João Horácio do Lago. Que eu também esqueci de falar o nome dele. O meu grande amigo Charles Mineiro Louco. Que eu também esqueci de falar o nome dele. E é tudo gente boa. Tudo gente que merece salve. O Eduardo Leon, que é meu amigo também. O Alexandre da XRE300, tiozão. Mandar um salve pro Lucas, que é o irmão do Gordinho. Lucas Gabriel, que é o irmão do Gordinho. Eu mandei salve pro Lucas Ramos, que é outra pessoa. E o Lucas Gabriel, eu não mandei salve. Então, Lucas Gabriel, irmão do Gordinho. Salve pra você. Tamo junto. E os outros aqui, eu mandei salve. Eles tão agradecendo o salve e tal. Então, é isso aí. Meu, muito obrigado aí. Pra todos que curtem e assistem o canal Barbeiragem Pós de Caldas na correria das entregas, tiozão. A melhor coisa que fizeram foi o YouTube. Pra que que a gente vai assistir televisão, tiozão? Larga a mão da Globo, tiozão. Vem pra garupa do Barbeiragem Pós de Caldas, meu irmão. É, aqui é o seguinte. Eu também não forço ninguém, não, né, mano? Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, meu irmão. Estamos aí. Quem quiser assistir, meu, muito obrigado. Quem não quiser, tiozão. O que que eu posso fazer? Não pode forçar ninguém a gostar de uma coisa que não quer, né, tiozão. Mas, meu, muito obrigado aí pra todos aí que assistem e curtem o canal Barbeiragem Pós de Caldas na correria das entregas. É nóis, tio. Tamo junto. O capacete do nome aranha. O pessoal tá parando na rua. Olha o capacete do nome aranha, tiozão. E azul ainda por cima. Por que azul? Pra ficar diferente dos outros. Que eu sabia que o outro ia querer fazer igual. Eles vão fazer vermelho. Azul é só eu, tiozão. E eu tô querendo fazer o outro ainda. Tô pensando no que que eu vou fazer, tiozão. Que esse capacete aqui já tá bem velhinho. Né, meu? Já... Já tá bem usadinho. Já tem que trocar forro e tal. Já troquei uma vez. Vou aposentar ele. Vamos juntar o dinheiro aí. Pra gente fazer o outro capacete. O que que você vai fazer, tiozão? Não sei. Tô pensando. Tem que ser uma coisa exclusiva. Uma coisa que ninguém nunca vai fazer. Igual, tiozão. É, depois tudo bem. Mas eu tô falando assim que ninguém nunca... Que ninguém nunca ainda fez, né? Vamos ver. Tô pensando. Tô com umas ideias na cabeça aí. Vamos ver o que que vai rolar. Mas é isso aí. É nóis. Foi mais um videozinho aí. Na correria das entregas. Não fecha eu não, tiozão. Segura as pontas aí, tiozão. Aqui é três faixas, meu irmão. Olha o nome do olho. Zanca. Zanca. Que é isso, tiozão? Tá tudo zan... Tá tudo zanca. Dormiu no WhatsApp, tio? Afilandou, tiozão. Você tá no WhatsApp, né? Você pode ter certeza que você tá no WhatsApp. Tava mesmo, tiozão. Ele pegou o celular, tirou do colo e colocou no bagulho. No banco. Presta atenção, tiozão. Para de ficar usando o WhatsApp quando dirige, tiozão. Eu parei a moto lá pra mandar salve. Você tem que parar o carro também, tio. Amém, meu irmão. Coisa boa você tá aí sentado recebendo essa palavra. Ouvindo esse evangelho. Essa verdade. Algo que vai, sabe, satisfazer o teu espírito. Transformar a sua vida. E não sei se você tá passando por isso daqui, mas o salmista nessa época estava. E ele diz, ó eterno, tu és o meu Deus. E a ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da tua presença numa terra árida, exausta e sem água. Quando eles estavam cativos, quando eles tinham perdido tudo, tinham sido deportados, tirados da presença de Deus ali, de Jerusalém, do templo, de tudo ali. Eles estavam exatamente isso daqui, numa terra árida, exausta e sem água. Não sei qual que é o momento que você tá passando a sua vida. Mas se você estiver passando por esse momento, talvez, né, de aridez, de, sabe, eu tô exausto, eu tô cansado, eu tô com sede, eu tô com fome, eu tô, sei lá, Deus, sabe? Busque-o, anele pela presença dele, deseja a presença dele. Dia e noite buscando ao Senhor, ouvindo do que ele já fez, ouvindo quem ele é. Eu tenho certeza que isso vai trazer refrigério, vai abaixar a temperatura, vai refrigerar a tua alma, vai trazer um descanso, um consolo, uma esperança e uma expectativa de que a qualquer momento, coisas novas vão acontecer na sua vida. Não abandona Deus não, viu? Continue buscando, continue desejando e ele vai se manifestar na tua vida e em favor da tua vida. Amém?